Então nós vamos passar agora para a parte das chaves seccionadoras. Bom, a chave seccionadora, eu preciso especificar o que para comprar esse equipamento. Bom, todo equipamento na parte elétrica, uma das coisas que a gente tem que especificar sempre é a corrente nominal que vai ser aplicada nesse dispositivo. A classe de tensão vai ser onde? 25, 35. Então se for 13.8 a classe é 15, se for 23 vai ser 25, 34.5 vai ser 35 ou 36.2 KV. O tipo de interrupção que vocês querem para a chave? Você quer a abertura sob carga ou você quer a abertura sem? Já a segunda, se eu abrir ela de forma acidental com carga, eu vou abrir um arco no sistema. Então ela vai ter que vir com a base fusível, onde eu posso instalar esse fusível. E eu posso pedir ela também sem base fusível, com abertura sob carga, ou posso pedir ela sem base fusível e abertura sem carga. Por que eu posso pedir assim? Porque quem? A montante dele. E no caso ali poderia ser uma abertura sem carga ou abertura com carga. Para concessionárias, elas exigem que ela seja com carga e sem base. E aí E aí E aí